Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Hoje nós vamos para o estudo 11, a doutrina da condenação eterna. Este estudo possui um forte teor escatológico, é uma doutrina muito importante para a fé cristã. É importante nós termos bem esclarecido como funciona essa questão da condenação eterna, o que a Bíblia nos revela a respeito da condenação eterna. Índice do estudo, o item 1 é a introdução, o item 2, o que é o inferno, o item 3, o inferno é um lugar, e nós vamos abordar a respeito disso, item 4, diferentes graus de sofrimento no inferno, item 5, por que Deus criou o inferno, item 6, inferno, um lugar intermediário, a seguir inferno, a origem do termo, o inferno é real, onde está o inferno, entendendo alguns termos. Continuando o índice do estudo, item 11, o que acontece no inferno, item 12, para muitos o inferno não existe, item 13, doutrina do aniquilamento, item 14, considerações finais e o item 15, quadro resumo do estudo. Nós vamos ver no decorrer do estudo que parece que em alguns momentos o assunto é repetitivo, mas é porque os assuntos se interpõem, então isso é importante porque vai colaborar, vai contribuir para um melhor entendimento do conteúdo e uma melhor assimilação do conteúdo também. Item 1, introdução. Há certas doutrinas bíblicas que trazem sua bagagem em assuntos que podem incomodar. Uma dessas doutrinas, como vimos no estudo 10 dessa coleção, é a que trata sobre o pecado, a martiologia, o estudo do pecado. Vimos nesse estudo que a palavra traduzida na maioria das vezes como pecado é harmartia, que tem o significado de errar o alvo. A palavra harmartia é de origem grega, o do grego neotestamentário, que é o grego koinê. Outra doutrina que também pode trazer algum incômodo é a doutrina da condenação eterna, a qual veremos nesse estudo à luz da Bíblia. A condenação eterna está diretamente relacionada ao pecado, pois o pecador impenitente e não arrependido não receberá o perdão de seus pecados e assim será condenado. Jesus mesmo se referiu à condenação eterna várias vezes nos evangelhos. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Ele disse que quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Baseados nessa e em outras passagens, é que fundamentamos o presente estudo sobre a condenação eterna. Item 2. O que é o inferno? O inferno trata-se de uma clara revelação das escrituras. Não se pode pregar o evangelho do Senhor Jesus sem mencionar a condenação eterna. Se Jesus morreu para a nossa salvação, é porque existe uma condenação. Nesse local, todos aqueles que rejeitarem a mensagem do evangelho viverão por toda a eternidade. Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Com esse modo de se expressar, Jesus mostra que o inferno é um lugar de sofrimento. Item 3. O inferno é um lugar. É um lugar real. A referência é Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Como foi dito, Jesus fez referências ao inferno, a condenação eterna. Então, negar a existência do inferno é negar a autoridade de Jesus. O inferno é um lugar de castigo gradual. De acordo com as transgressões de cada um, nós veremos isso a seguir. O inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 25, versículo 41. O inferno não foi preparado para a humanidade, foi preparada para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar de perda do que é bom e de separação de Deus. O inferno é um lugar de sofrimento do corpo e da alma. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. O inferno é um lugar de consciência e de profundo lamento. Item 4. Diferentes graus de sofrimento no inferno. A Bíblia nos leva a entender que haverá diferentes graus de sofrimento no inferno. Essa colocação está baseada nas referências bíblicas abaixo. São três colocações. A primeira, em Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24. Jesus lamentou por causa das cidades de Betissaida e Corazim, que são chamadas de cidades impenitentes. Diz-se que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para elas. Fez semelhante comparação entre as cidades de Cafarnaum e Sodoma. As cidades não se converteram, mesmo vendo os sinais. Representa as pessoas que resistem ao Espírito Santo e não se arrependem de seus pecados. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Resistir ao agir do Espírito Santo, conduzindo a pessoa a Jesus Cristo. Quando a pessoa resiste ao agir do Espírito Santo, endurece o seu coração e ela rejeita a voz do Espírito Santo em sua vida, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão, porque o Espírito Santo quer conduzir a pessoa a Jesus Cristo para que ela receba o perdão do seu pecado. E quando ela rejeita esse agir do Espírito Santo, ela está rejeitando o único meio pelo qual ela poderá conseguir o seu perdão. A segunda colocação está em Lucas capítulo 12, dos versículos 42 a 48. Jesus se referiu ao servo que, mesmo conhecendo a vontade de seu Senhor, não foi fiel. Esse será punido com muitos açoites. Mas aquele que não conheceu a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, será punido com poucos açoites. Essa passagem nos leva a refletir sobre o que acontecerá com todo aquele que um dia teve uma experiência com Jesus e não permaneceu fiel. Se ele se perder, infelizmente, sofrerá maior dano do que aquele que não conheceu a vontade de Deus. A terceira colocação está em Romanos capítulo 2, versículo 5. Paulo se refere à dureza e coração impenitente que acumula ira contra a pessoa para o dia do justo juízo de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, Jesus se refere aos que devem ajuntar tesouro no céu. Tudo isso está relacionado às obras. O salvo, por causa das obras que o acompanham, receberá galardão. Aqueles que se perdem, de acordo com as suas obras, serão punidos com maior ou menor rigor. Essa explicação está relacionada também à gravidade dos pecados cometidos. Cada um será julgado e punido de acordo com as suas obras. Esclarecendo 1, que as obras de todos os salvos serão julgadas no tribunal de Cristo e serão provadas como que no fogo. Cada remido receberá galardão das obras que resistirem à aprovação no fogo. Esclarecendo item 2, que os que se perderam serão julgados por suas obras no grande trono branco, no juízo final, todo aquele que comparecer diante do trono branco já estará condenado. Observação. Veremos esses assuntos com mais detalhes no estudo sobre escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos. Item 5. Por que Deus criou o inferno? A Bíblia nos diz em Gênesis que tudo que Deus criou era bom. Diante disso, concluímos que Deus não criou o inferno junto com a criação original. O capítulo 25 de Mateus é carregado de um forte teor escatológico. Nos versículos 32 a 46, Jesus fala sobre o fim dos tempos, quando os justos e os injustos serão separados como o pastor separa os cabritos das ovelhas. É importante ler esse texto bíblico para entender o contexto no qual Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, como já foi mencionado, o inferno não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para a humanidade. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Observe que Deus não preparou o inferno para a humanidade, a qual foi predestinada para a salvação quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Como vimos no estudo sobre o pecado, se o homem rejeitar a mensagem do Evangelho e não se arrepender, não terá os seus pecados perdoados e sobre ele permanecerá a ira de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus disse, Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Romanos 6, 23, Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Atente para isto. Estamos vivendo no período da nova aliança que está no sangue de Jesus, que foi derramado para o perdão dos pecados. Cada um de nós precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, crendo que a sua morte na cruz foi vicária, ou seja, substitutiva e expiatória, ou seja, um preço foi pago. Jesus morreu em nosso lugar, e se o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador, estaremos aceitando que Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. Se rejeitarmos o sacrifício do Calvário, estaremos rejeitando o único meio provido por Deus para a nossa salvação. Diante disso, precisamos entender que cada pessoa é responsável pelo seu destino eterno. Item 6. Inferno. Um lugar intermediário. É um local no qual os mortos não salvos estão aguardando o julgamento do grande trono branco, muitas vezes chamado de juízo final. Conforme já mencionado, somente aqueles que se perderam é que vão comparecer diante do trono de Deus para esse julgamento. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, o apóstolo João disse que viu um grande trono branco. No versículo 14 diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. No versículo 15 está escrito que se alguém não teve o seu nome escrito no livro da vida, também foi lançado para dentro do lago de fogo. Diante disso, podemos perceber que inferno e lago de fogo são dois locais distintos. Inferno é o local intermediário onde os perdidos estão aguardando a segunda ressurreição para comparecer diante do trono branco. Lago de fogo é o destino final, onde serão lançados a morte, o inferno, o anticristo, o falso profeta, o dragão, os anjos caídos e todos os homens que se perderam. É interessante que a primeira ressurreição é a ressurreição do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a segunda ressurreição é a ressurreição que vai acontecer dos perdidos para comparecimento diante do grande trono branco de Deus. Então, em relação ao destino eterno, são essas duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja dos salvos em Cristo, e a segunda ressurreição para o comparecimento diante do grande trono branco. Assuntos que nós vamos ver com um pouco mais de profundidade no estudo bíblico sobre escatologia. Item 7. Inferno. A origem do termo. No texto original, a palavra inferno vem da tradução da palavra geena, do grego geena. A palavra grega, geena, corresponde à palavra hebraica ge-inom, que significa vale de inom. É importante entendermos que a palavra inferno não existe nos textos originais da Bíblia, que foram escritos em hebraico, aramaico e grego. A palavra inferno, que hoje conhecemos, origina-se da palavra latina infernos ou inferos, que significa lugares baixos ou lugares inferiores. Foi Jerônimo quem introduziu a palavra inferno em sua vulgata, que foi escrita em latim. A palavra inferno foi usada para traduzir o termo hebraico equivalente a sheol, e os termos gregos hades e também geena. Sheol do hebraico e hades do grego são termos relacionados com a morte, sendo o lugar dos mortos ou o mundo invisível dos mortos. Na septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o termo sheol foi substituído por hades, que significa submundo, sendo também utilizada para se referir ao mundo dos mortos. Na Bíblia, os termos sheol e hades transmitem a ideia de uma morte temporária, sendo o local onde os mortos não salvos aguardam a ressurreição para comparecerem diante do grande trono branco de Deus. Conforme já mencionado, somente comparecerão diante desse trono aqueles que serão condenados. Esclarecimento sobre o termo geena. Conforme já vimos, geena significa vale do minom. Esse vale, situado na parte sul de Jerusalém, era a lixeira da cidade. No Antigo Testamento foi local de adoração a ídolos. Neste local também eram sacrificadas as crianças ao fogo, o que sempre foi proibido pela lei de Moisés. No vale do Unom foi construído o tofete, que significa lugar de chamas. Era uma abertura dilatada e profunda, onde se lançava lenha e fogo para sacrifícios humanos, dentre eles os de crianças. As crianças eram oferecidas ao deus Moloque, que tinha aparência antropozoomórfica, corpo de homem e cabeça de boi ou leão. Os profetas Isaías e Jeremias fazem referência a esse lugar. Isaías capítulo 30, versículo 33 e Jeremias capítulo 7, versículo 31. Mais tarde, esse local foi usado para queimar o lixo da cidade. Jesus se referiu a esse lugar de incineração, fora da cidade de Jerusalém, como exemplo em descrição ao inferno. Item 8. O inferno é real. Se nós cremos na real salvação em Jesus, também devemos crer na real condenação, o inferno e o lago de fogo. O próprio Senhor Jesus se referiu ao inferno. Essa realidade precisa ser anunciada claramente, pois não há sentido falarmos de salvação sem mencionarmos a condenação. E nisso Jesus foi bem claro quando disse que aquele que crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 16. Item 9. Onde está o inferno? A Bíblia relata a respeito da realidade do inferno, mas não relata a respeito de sua localização. O que sabemos é que é um lugar de choro, ranger de dentes e sofrimento eterno. Foi para nos salvar dessa condenação que Jesus morreu por nós. É importante enfatizar aqui que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Item 10. Entendendo alguns termos. Vamos trabalhar aqui agora com dois termos. O inferno e o lago de fogo. Para deixar bem claro o significado desses termos. O inferno é o lugar intermediário à condenação eterna. Todas aquelas pessoas que morrem sem a salvação em Jesus Cristo estão no inferno e ali estão aguardando a segunda ressurreição, que é quando elas vão comparecer diante do grande trono branco de Deus para serem julgadas e receberem a condenação. Essas pessoas não têm os seus nomes escritos no livro da vida. O lago de fogo é a condenação eterna propriamente dita, é a segunda morte. O inferno e a morte serão lançados para dentro do lago de fogo. É o que diz a Bíblia em Apocalipse. Muitas vezes nós usamos o termo inferno para a gente se referir à condenação eterna. Mas o inferno é um lugar intermediário. A condenação eterna é o lago de fogo. Outros dois termos, o grande trono branco e o tribunal de Cristo. O grande trono branco é o julgamento final diante do qual os perdidos comparecerão para receberem a condenação. Eles participarão da segunda ressurreição, conforme nós dissemos. O grande trono branco é o juízo final. É o grande trono branco de Deus ou juízo final. O tribunal de Cristo, os salvos depois do arrebatamento da igreja, comparecerão para o julgamento de suas obras, para receber galardão. E depois do tribunal de Cristo, o que vai acontecer é que a igreja, os salvos vão participar das bodas do Cordeiro. Primeiro virá o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. E simultaneamente na terra estará acontecendo os sete anos da grande tribulação, no qual o anticristo e o falso profeta estarão dominando o mundo. Então, enquanto estiver acontecendo o período da grande tribulação aqui na terra, lá no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Esses assuntos nós voltaremos a ver no estudo sobre os últimos acontecimentos, escatologia. Item 11. O que acontece no inferno? Não sabemos o que acontece lá. Temos uma ideia pelo que a Bíblia nos revela. Um lugar de tormentos, choro e ranger de dentes. Podemos entender que é um local terrível, pelo simples fato de Deus não estar presente, senão pela manifestação de sua ira. É um local de angústia e agonia. Pensemos assim, se Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem a fim de morrer por nós para nos salvar dessa condenação, é porque ele sabe que esse lugar é terrível. Paulo nos ensinou que é um lugar de eterna destruição, onde o homem ficará banido para sempre da face do Senhor. Item 12. Para muitos o inferno não existe. É importante entendermos que o simples fato de não se crer na existência do inferno não faz dele ir real. Em outras palavras, não é porque uma pessoa não crê na existência do inferno que ele deixa de existir. Infelizmente, não podemos deixar de mencionar que há doutrinas que negam a existência do inferno. É interessante que essas mesmas doutrinas também não aceitam que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi vicária, expiatória e para a salvação da humanidade. Entenda que qualquer ensino que rejeita a obra salvadora de Jesus Cristo está contra a verdadeira mensagem do Evangelho e contra a sã doutrina. Item 13. Doutrina do aniquilamento. É a doutrina que ensina que os perdidos que forem lançados no inferno serão exterminados após terem pago a pena por seus pecados. Consideram que o fogo consome tudo que é lançado nele e dessa forma os perdidos seriam aniquilados e não sofreriam eternamente. Essa doutrina apela para o caráter amoroso de Deus que não deixaria suas criaturas sofrerem eternamente. De acordo com a Bíblia, não é assim que acontece. Consideremos o que nos ensina Paulo e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina claramente que a condenação dos ímpios será a eterna separação de Deus e não haverá um aniquilamento dos ímpios. Item 14 Consideração final Neste estudo nós falamos sobre a doutrina da condenação eterna. Como a doutrina do pecado a doutrina da condenação é carregada de desconforto pois são assuntos que confrontam diretamente com o modo de pensar de muitas pessoas. A verdade é que todos somos pecadores e que Deus nos amou de tal maneira que dê o seu Filho único para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O pecado é o motivo que nos leva à condenação. Jesus morreu pelos nossos pecados e por meio dele nós somos salvos da condenação. Para que possamos viver uma vida eterna na presença de Deus deveremos reconhecer que Jesus morreu por nós. Essa experiência pessoal onde cada um se reconhece pecador e que necessita da salvação do Senhor. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Toda a humanidade foi predestinada à salvação pela morte de Jesus. Cada ser humano é o responsável pelo seu destino eterno. Tudo depende de qual altitude terá diante do Senhor Jesus. Em João capítulo 3, versículo 38 está escrito Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Momento de reflexão. A você que está acompanhando este estudo eu pergunto Você já tomou a decisão de receber o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? Se não, faça isso hoje entregue a tua vida ao Senhor Jesus e procure conhecê-lo mais em sua palavra e lhe disse examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39 Meu amigo, se você ainda não teve experiência de salvação com o Senhor Jesus tome essa decisão hoje peça perdão dos seus pecados diga Senhor Jesus eu te aceito como meu Salvador eu quero ter uma vida contigo entregue a tua vida ao Senhor Jesus você terá o perdão dos seus pecados você terá uma experiência de salvação com o Senhor Jesus é importante nós entendermos que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus por amor e não por medo do inferno nós devemos entregar a nossa vida a Jesus porque ele morreu por nós porque ele nos amou primeiro então nós devemos reconhecer que foi esse ato de amor de Jesus termos amado primeiro com profundo amor então nós vamos retribuir e vamos aceitar em nossas vidas com amor eu não aceito Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno eu não aceito Jesus porque eu tenho medo da condenação eu aceito Jesus porque eu decidi que eu vou amar a Jesus Cristo e claro a partir desse momento que você recebe o perdão dos seus pecados você não tem mais condenação porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 1 agora pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus item 15 quadro resumo do estudo na introdução nós falamos sobre a palavra harmartia que vem do grego significa errar o alvo é a palavra traduzida como pecado o que é o inferno uma revelação das escrituras o inferno é um lugar real de castigo gradual preparado para o diabo e seus anjos não para a humanidade de consciência e profundo lamento diferentes graus de sofrimento cidades impenitentes relacionadas a incredulidade conhecer ou não a vontade do seu senhor muitos ou poucos açoites relação da punição com as obras a gravidade dos pecados porque Deus criou o inferno inferno um lugar intermediário continuação do quadro resumo inferno a origem do termo não se encontra nos textos originais hebraico aramaico e grego vem da palavra latina infernos ou inferos que significa lugares baixos ou lugares inferiores acrescentado por Jerônimo em sua vulgata vulgata é a bíblia escrita em latim os termos que se referem ao inferno cheol do hebraico geena e hades do grego esclarecimento sobre o termo geena no vale do inom os altos do tofete onde os sacrifícios humanos eram realizados ao deus moloque onde as crianças eram oferecidas ao deus moloque no novo testamento era o local onde o lixo era queimado o lixo da cidade os cadáveres de mendigos e ladrões eram jogados ali para serem queimados com o lixo muitas vezes ficavam ali vermes devido ao material orgânico lixos e cadáveres por isso em Marcos capítulo 9 versículos 43 e 44 Jesus se referiu ao inferno a geena e disse onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga devido a ali estar sempre colocando fogo para queimar os lixos para queimar os cadáveres que ali eram jogados Jesus se referiu ao inferno nesse versículo usando como representação a geena que era esse local onde o lixo era queimado ao sul da cidade de Jerusalém e o outro item o inferno é real continuação do quadro resumo onde está o inferno nós abordamos sobre esse assunto entendendo alguns termos inferno versus lago de fogo tribunal de Cristo versus grande trono branco fizemos esclarecimentos fazendo considerações sobre esses termos o que acontece no inferno sabemos que é um local de angústia sofrimento choro e ranger de dentes para muitos o inferno não existe mas mesmo que essas pessoas não creiam na existência do inferno ele continua sendo real nós vimos sobre a doutrina do aniquilamento e a doutrina do sofrimento eterno da condenação eterna e essa doutrina que a bíblia nos ensina essa é a doutrina bíblica a doutrina que nós aprendemos a doutrina da condenação eterna fizemos também uma consideração final e um momento de reflexão no qual nós falamos a respeito da necessidade de receber Jesus como nosso Senhor e suficiente salvador ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus que devemos receber Jesus por amor pois Ele nos amou primeiro nós teremos perdão dos nossos pecados devemos nos arrepender de nossos pecados devemos pedir uma experiência com o Senhor do novo nascimento para que nós possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus é necessário nós entendermos que devemos receber Jesus por amor porque um dia Ele nos amou primeiro quando morreu por nós na cruz do Calvário e não precisamos receber Jesus não devemos receber Jesus por medo do inferno não é essa relação que deve existir ah eu aceitei Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno não eu aceitei Jesus porque eu quero amar Jesus porque eu reconheci que Ele morreu por mim na cruz do Calvário que Ele se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz para que eu pudesse ter vida eterna então Ele nos amou primeiro a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro então nós devemos retribuir esse amor e quando eu tenho essa experiência de salvação com Jesus eu também tenho perdão dos meus pecados aí consequentemente eu estou livre da condenação eterna porque Jesus me salvou porque Jesus me perdoou então querido ouvinte se você não teve ainda essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente salvador faça isso hoje entenda o destino eterno da sua alma depende somente de você depende somente da tua decisão em receber Jesus na tua vida como seu Senhor e suficiente salvador o canal palavra de vida conclui assim o estudo bíblico onze a doutrina da condenação eterna não foi intenção nossa esgotar o assunto um assunto muito profundo muito amplo mas com certeza o conteúdo aqui tratado vai trazer um crescimento espiritual para as nossas vidas vai também trazer um crescimento no conhecimento bíblico inscreva-se no canal clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados compartilhe com irmãos e amigos e se desejar faça um comentário faça uma pergunta tire uma dúvida desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus